Tá querendo editar um vídeo sem pagar nada e não sabe por onde começar? Fica aqui que eu vou te mostrar os melhores editores de vídeo grátis. Você gravou um vídeo, quer editar e não sabe qual software grátis que tem funcionalidades que servem pra você? Eu, junto com o Rodrigo, que edita aqui os vídeos, a gente selecionou 4 modelos que ele já usou e que a gente testou e que valem a pena. O primeiro dos softwares é um dos mais conhecidos e também um dos mais simples. É o Windows Movie Maker e muita gente pode até reclamar de eu estar colocando esse software aqui, mas a verdade é que ele é simples. Ele funciona pra quem só quer fazer cortes, adição de música e transições simples que ocorrem nele. Adicionar temas e efeitos é muito fácil, mas também é muito limitado. Ele tem algumas opções de corte do vídeo e de extração direto pro YouTube e pro Facebook que são muito bons. Além de funcionalidades como ter um preview do vídeo em tela cheia e capturar a sua webcam. Então assim, se você quer fazer um vídeo pra sua prima, festa de 15 anos, natal com a família, coisa fácil, ele é a sua opção porque ele também é muito fácil de usar. O segundo software que a gente vai falar é o Lightworks e ele serve pra quem quer fazer edições mais elaboradas. Ele conta com efeitos com propriedades mais avançadas e aceita diversos tipos de formato de vídeo, coisa que o Movie Maker não faz. Ele conta também com funcionalidade de salvamento automático e possibilidade de alterar os atalhos do teclado, o que faz com que você consiga transitar de um software que você utilizava anteriormente pra esse de forma muito mais fácil. Outro ponto muito bom desse software é que ele tem versão em português, então ponto pra ele. A versão gratuita deixa você utilizar todas as funções, mas só te permite extrair vídeos em 720p ou HD. Pra extrair vídeos em Full HD ou até 4K, você tem que comprar a versão paga, que é pela bagatela de 440 dólares, que eu sei que todo mundo tem. Outro ponto ruim desse software é que ele já começa a ficar mais complicado e você vai ter que dedicar mais tempo pra aprender ele. Mas daí é questão do que você precisa e do que você quer. Agora pra você que quer se aventurar em um software um pouco mais complicado e mais novo, a gente tem o HitFilm 4, que foi lançado recentemente e que é direcionado pro público que quer fazer filmes. Então ele tem opção de edição e de efeitos especiais, como se ele fosse um Premiere Pro mais um After Effects, tudo junto. A versão grátis traz a parte de edição muito completa e uma parte de pós que ainda não é tão profissional assim. Se você quiser o profissional, você tem que pagar 350 dólares ou tem a opção de comprar pacotes de pós-edição por uma média de 50 dólares cada um. Eu achei interessante porque você não precisa comprar tudo de uma vez, você pode comprar só o que você necessita conforme você usa. Infelizmente, esse software exige um pouco mais do seu computador e também só tá em inglês. Então fica a dica aí pra quem manja melhor de inglês e topa aprender um software um pouco mais complicado. Por último, a gente vai falar do DaVinci Resolve 12, que é um software de edição e que tem o principal foco no tratamento de cores. E nisso ele é bom pra caramba mesmo. Na boa, é bom. Aliás, tem vários filmes de Hollywood que usam ele pra tratamento de cores e um dos exemplos é o Skyfon, o do 007. Sabendo disso, a parte de edição também é bastante consistente e se você quer trabalhar com o tratamento, é a sua opção. O preço dele, da versão Pro, é meio salgado porque é mil dólares e o único problema dele é que ele é muito pesado. Então assim, não dá pra você jogar num computador que não é realmente bom. Vai pesar pra caramba. Bem, esses foram os quatro modelos que a gente indicou e eu não sei se vocês perceberam, mas eles vão do mais simples até o mais complexo. Eu espero que com isso vocês entendam qual é a sua necessidade e se você gostou de mais algum, clique em mostrar mais na descrição e tem os links pra fazer download deles. Gostou do vídeo? Curte porque ajuda bastante o canal, compartilha com quem tá com a mesma dúvida que você e se inscreve porque tem vídeo novo toda terça e quinta. E é isso aí. Até o próximo vídeo.